Olha aqui, eu achei que foi um ótimo resultado pela qualificação do Grêmio. É um time que realmente tem jogado talvez um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Então a valorização do resultado está aí. Mas nós tivemos muitos momentos dentro da partida, praticamente uma inoperância ofensiva, que também não pode acontecer. No segundo tempo, nós demos uma preferência mais, uma coisa instintiva pela defesa do que para o ataque. Isso eu não gostei. Realmente acho que uma crítica é cabível nessa situação. Mas só que como o elenco é muito bom, a gente ainda obtém um bom resultado. Mas estamos ainda muito ok, como eu falei para vocês, de colocar o time na ponta do Campeonato. Só que nós estamos a tempo ainda de colocar. E isso é muito possível com esse elenco que nós temos no momento. A situação é essa. Os clubes ficam, os técnicos e os jogadores, eles ficam tão pressionados que eles passam a pressão também para cima da arbitragem. É um erro que a gente comete, mas isso é produzido pela nossa cultura do futebol. Então, pode ver. Tudo é do nosso time, nada é contra, nada é para o adversário, tudo é para nós. Então, a gente tem essa cultura, realmente. Então, aquela coisa de se impor, jogando em casa, os jogadores chegam. Você chega a seis jogadores e cerca um árbitro, eles não precisam fazer nada. Eles cerca um árbitro, já joga a torcida, já vai toda junta. Então, há uma pressão constante em cima da arbitragem. Nesses últimos jogos, nós tivemos muitos problemas de arbitragem, que, coincidentemente, pressionou bastante a arbitragem. Então, o torcedor já vem condicionado. Os jogadores, a comissão técnico já vem condicionado contra a arbitragem. Então, realmente, há uma pressão muito grande sobre eles atualmente. Nós temos que levar isso também em consideração, que talvez tenha sido um dos fatores que tenha levado esse jogo para essa chatice, que é essa bola em volta do árbitro, aquela confusão que deu, que todo mundo viu.